Música Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra foram recebidos pelo governador José Ivo Sartori. A coordenação da entidade informou que o encontro serviu para estabelecer um canal de comunicação entre o governo e o MST. Na ocasião, também foram discutidos convênios nas áreas da saúde e de infraestrutura para os assentamentos. Como explica a Cedenina de Oliveira, integrante do MST. E colocou a Secretaria de Desenvolvimento Rural como interlocutor para que nós possamos desenvolver esses conventos que vão desde a construção de estradas, de escola e também desenvolver a produção nos assentamentos. O secretário de Desenvolvimento Rural, Tarcísio Mineto, falou sobre o que ficou acertado no encontro. Vai sempre conversando via a Secretaria SDR e as outras secretarias naquilo que é possível dentro do contexto da realidade do Estado e avançar naquelas questões e projetos e programas que estão em andamento e daquilo que é possível.